Música Muito bem vindos a este live no Conversas da Alma TV Lembre-se que poderão aceder a mais de 260 entrevistas no nosso plano gratuito E no plano de golo terão ainda mais acesso a entrevistas importantes, novidades e acesso aos lives Com os convidados que ficarão também disponíveis aqui na nossa plataforma oficial Tenham a atenção de subscrever a nossa newsletter Para receberem as notificações com todas as novidades e entrevistas do canal Porque de outra forma não conseguirão estar atualizados sobre as entrevistas e iniciativas que lançamos Sigam-nos no Facebook em Conversas da Alma No Instagram em Canal Conversas da Alma Partilhem nas vossas redes e coloquem um like que é muito importante para nós Hoje neste live temos connosco a mestre espiritual americana mundialmente conhecida Selina Rodrigues, a linhagem Maia Lembrem-se que na próxima quinta-feira, dia 29 de abril, às 21h Teremos um workshop live com a Selina Rodrigues com tradução em português Segundo a linhagem Maia, de tradição iniciática transmitida oralmente ao longo de gerações O ser humano é um ser híbrido cujo ADN é constituído pela junção do ADN das 10 raças raízes da nossa galáxia Neste workshop de cerca de duas horas, incrivelmente revelador e iniciático Os nossos espectadores poderão no chat colocar no final das suas questões à mestre Maia Poderão aprender os segredos do nosso ADN verdadeiramente galáctico Cuja informação sempre foi ocultada e que vos irá surpreender e ajudar a compreender Todas as características que se manifestam no vosso caráter, na vossa vida E que revelam a nossa profunda natureza cósmica Inscrevam-se já aqui no website e desfrutem A Selina Rodrigues é mestre em facilitar mudanças profundas em indivíduos e grupos Conta com 21 anos de experiência a transmitir ensinamentos de linhagens antigas de todo o mundo Que resultam numa surpreendente transformação interna e externa dos seus alunos A Selina é mestre espiritual e uma respeitada anciã da 24ª geração Da linhagem maia ininterrupta que se originou no sudeste do México A sua profundidade de estudo espiritual e transformação Refletem-se em todos os aspectos do seu trabalho Milhares de pessoas na Europa, Ásia, Israel, Estados Unidos e América do Sul Participam nos cursos da Selina Rodrigues Selina, bem-vindo ao Conversas da Alma Obrigada César É um prazer enorme ter-te aqui Silvia, obrigado por nos ajudares com a tradução Melanie, obrigado pelo apoio logístico E obrigado a todos os nossos espectadores que estão neste live connosco And welcome everyone, all of our viewers who are in this live with us And here we are, all together For this amazing live With Selina Rodrigues Silvia Nevzynski Como tradutora, hoje Uma grande amiga que também está connosco A traduzir E também uma grande artista Foi uma grande bailarina Que esteve em Nova Iorque muitos anos E agora está connosco aqui a ajudar-nos É um prazer César Selina Yes, hello Everything all right? Are you ready? I am ready I can hear you loud and clear Perfect Selina, qual é a tua visão espiritual Sobre o que está a acontecer mundialmente com a humanidade e com o planeta? Selina, what is your spiritual vision of what is happening worldwide With humanity and the planet? So what's happening worldwide? First I want to speak about the wave of energy Portanto, eu quero primeiro falar do que é que está a passar-se com a onda de energia So all energy is a wave It has its peaks and it has its troughs Portanto, a energia do planeta tem É como uma vaga que tem os seus altos e os seus baixos E neste planeta, como noutros planetas Nós vamos em ciclos Portanto, aquela onda sobe e baixa E nós vamos com ela Portanto, o que acontece é que mais ou menos cada 100 anos Nós vamos passar por um baixo Uma parte em que a onda está baixa E portanto, quando nós pensamos que de repente temos tudo já sob controle e percebido E de repente, boom, surpresa Tudo muda e é uma grande surpresa E todos tomem um grande inalação profunda Porque eu quero falar do campo quântico da Terra Portanto, no campo quântico da Terra Todo o espaço está preenchido Portanto, para que nós possamos crescer Há sempre um momento em que nós chegamos a uma espécie de um plateau Portanto, um nível que ficou estático Nós queremos crescer Nós queremos crescer Queremos crescer e ser pessoas da luz Portanto, queremos crescer Então, o que acontece com este campo quântico? Bem, o espaço está cheio Portanto, como o campo quântico da Terra está preenchido Como é que nós vamos crescer? Onde vai poder entrar a luz? Nós temos de alguma forma Deixar que Fazer espaço Para que essa luz possa entrar Portanto, nós, como planeta e como espécie Nós temos de fazer espaço Para que a luz possa entrar Para que possa haver espaço para a luz entrar Portanto, para que possa ter que vir ao de cima Uma coisa muito negativa e o contrário da luz E estas energias são energias que têm estado já Portanto, são desvitalizadas Já tiveram muito por baixo da superfície E são muito negativas Portanto, esta energia que tem estado, digamos que recalcada e não à superfície Portanto, esta energia que tem estado, digamos que recalcada e não à superfície Que justamente faz com que essa energia venha ao de cima E se expressa E se expressa E se expressa E se expressa E o que aconteceu é que uma quantidade massiva de energia negativa e que estava, digamos, por baixo da superfície tem vindo a subir E portanto, estas energias que são usadas, negativas Que estavam debaixo da superfície estão a subir para expressar-se Para poderem sair do campo quântico da Terra Para poder fazer espaço para que a luz entre no nosso campo E por isso, porque nós estamos nesta fase da onda Estamos a ser empurrados para evoluir e crescer de maneiras que não tínhamos planeado E este estado das coisas faz com que nós tínhamos experiências que de outra maneira não teríamos E este estado das coisas faz com que nós tínhamos experiências que de outra maneira não teríamos E estas experiências facilitam o nosso crescimento em várias áreas. Estamos a ter que lidar com circunstâncias excepcionais para que possamos conseguir um crescimento excepcional. Por isso, eu vejo crescimento em muitas áreas e muitos níveis para nós. E há uma coisa muito interessante que aconteceu mais ou menos há um ano. Um ano atrás. No dia 27 de março de 2020, descobriram um cometa. E esse cometa chama-se Neowise. E Neowise quer dizer novo conhecimento, nova sabedoria. Neowise. Neowise. Sim, absolutamente. Absolutamente. E sim. É um pouco desconfortável, mas nós gostamos de dizer. O que acontece é isso. Vamos um pouco mais com a cometa. Vamos ver o que os antigos chineses dizem sobre as cometas. Portanto, o que vamos ver com este cometa é, temos que olhar para o que os chineses dizem sobre os cometas em geral. So, ancient Chinese teachings say that a comet comes whenever there is an imbalance of the yin and the yang on the earth. Os ensinamentos antigos chineses dizem que um cometa aparece e vem quando o equilíbrio entre o yin e o yang não está bem. E por isso cria um certo, um certo estilhaçar da coisa. Well, after every big breakdown, comes what? A big breakthrough. Depois de cada estilhaçar da uma realidade, vem sempre um... Renascimento. Ajuda-me bem. Renascimento. Um crescimento. Ah, renascimento. É uma conexão. Sim, sim. And so, the breakthrough, how the breakthrough will be depends on us. It depends on our actions, how we respond. Portanto, esse renascimento, esse como que vamos explodir no conhecimento, vai depender das nossas ações e dos nossos reações. And the curanderos of Mexico teach that whenever a comet comes close to the earth. E os curandeiros do México dizem que sempre que um cometa vem perto da terra, micropartículas e outras substâncias são liberadas e chegam à nossa atmosfera da terra. E essas partículas e substâncias podem ter uma influência muito importante na nossa terra e na nossa atmosfera. Sim, porque essas micropartículas e micromoléculas contêm informação que é nova e, portanto, é muito importante. E essas partículas que contêm informação muito importante vai influenciar os seres vivos, o nosso planeta, animais, todos. E para que isto possa acontecer, nós estamos a passar por um momento muito desconfortável. Vejam só a sincronicidade deste facto. Este cometa não voltará a passar perto da terra até 6.018? 6.800. 6.800. 6.800. 6.800 anos. Thank you, Celine. Yes. Com placer. With pleasure. Graças. So, this is your vision about what is happening, actually. Yes. Very much so. Fantastic. It was a very good explanation. Eu estava a falar em inglês. Foi uma ótima explicação. Dia 29 de Abril, às 21 horas, vamos realizar um live em que vais dar um workshop sobre as 10 raças raízes da nossa galáxia que deram origem ao ADN do ser humano. Que impacto na consciência e nas suas vidas podem esperar as pessoas que já estão inscritas neste workshop, ou as que se inscreverem, com estes conhecimentos que vais transmitir sobre a origem do seu ADN? So, on the 29th of April, at 9pm, we will hold a live in which you will give a workshop on the 10 root races of our galaxy that gave rise to the DNA of human beings. What impact on consciência e on their lives can people expect, those who are already enrolled and those who will enroll in this workshop, with this knowledge that you will pass on the origin of our DNA? Wow. Well, this is a powerful course. Portanto, este vai ser um curso muito poderoso. Well, to understand a little about the impact, I want to speak about where this comes from. So, the teaching of the alien root races is a sacred teaching of a lineage of Mexican curanderos descended from the Mayans. Portanto, esta linguagem da Luz e estes conhecimentos, linhagem de explicação do DNA tem a ver com os curandeiros do México que eles próprios descendem dos Maia. So, I have been 26 years studying directly with the lineage holder of this lineage. Her name is Star Fuentes. E eu tenho estado a estudar durante 26 anos diretamente sobre com a mestre Star Fuentes. Que é, digamos, a que conduz esta linhagem, que trouxe esta linhagem para o mundo, para o mundo ocidental e para a América. Numa verdadeira linhagem, o que se passa é que o aluno recebe diretamente os ensinamentos da professora. O aluno recebe diretamente. Ok. So, the lineage holder, Star, she is of the 23rd generation in this lineage. So, it's 23 generations long, almost 2,000 years. E, portanto, a Star Fuentes é a 23ª geração de portadora desta linhagem de curandeiros e curandeiros. E, portanto, é incrível. So, what happens when an apprentice goes to study with a master teacher in a lineage? Portanto, o que se passa quando um aprendiz vai estudar com a portadora da linhagem? There is some kind of traditional apprenticeship that happens. Há uma situação de uma aprendizagem excepcional e direta. Now, so, what happens? So, for example, I lived with Star for seven years. Now, what happens when you first go to live with and study with your master teacher? E, portanto, o que é que se passa quando tu vais viver e estudar com a tua mestre professora? What doesn't happen is you don't show up at their door and they say, Here, here's all these teachings for you. There you go. E, portanto, o que não acontece é chegar à porta e ela lhe dizer, Aqui estão todos os meus ensinamentos. No, what happens is you take out the trash. You clean the floor. You cook. Portanto, não é isso que acontece. O que acontece é que tu levas o lixo para fora, tu limpas o chão, Tu fazes tudo para casa e cozinhas e ajudas. E tu esperas que a comida seja tal como o mestre deseja e gosta. E se ela não gostar, tu tens que trabalhar para fazer outra e comes tu aquela comida que ela não gostou. E, portanto, o que acontece é que tu estás sempre a trabalhar muito duramente de dia e de noite. E, por acaso, se tu vais para a parte do teu ego e dizes, Como é possível eu estar a lavar a louça e a fazer todas estas coisas? Eu não deveria estar a fazer isto. Tu poderás apenas receber uns ensinamentos muito superficiais. Só isso. E se tu consegues superar o teu ego e realmente fazer as tarefas que a tua mestre te pede, E então, quando menos esperas, então vais receber uns ensinamentos muito superficiais. E, portanto, a parte alienígena do nosso DNA, levou muito tempo a que fosse transmitida ao aluno. Yeah. So, this is the traditional way of receiving the teachings. Portanto, esta é a maneira tradicional de receber os ensinamentos. Agora, por causa da internet, já temos a possibilidade de fazer, de dar ensinamentos de uma forma diferente. E mais rápida. Now, in my experience, what happens, not everybody is ready for this teaching. Portanto, na minha experiência, o que se passa é que nem toda a gente está, às vezes, preparada para receber os ensinamentos. Mas quando as pessoas estão preparadas para receber os ensinamentos, vão sentir no coração e vão ter uma sensação de saber que estão prontas. Agora, o que se passa com o ensinamento sobre a raiz das raças alienígenas do nosso DNA, é que é um ensinamento que se apanha, nós apanhamos esse ensinamento. Exatamente. So, what there are, are there are taught teachings? Há ensinamentos que são ensinados? Yeah. Things that you may read a book and learn about how to fix a car. Por exemplo, podemos ler um livro sobre como reparar um carro. And you say, ah, ok, so you do this, this and this, ah, that's very interesting, great. Ok, então o livro vai dizer, você faz isto, isto, isto e pode ser muito interessante. Portanto, o que se passa é que um ensinamento que é ensinado, portanto, dá-nos um conhecimento que é, não é muito profundo, mas é aquilo que está no livro, digamos assim. You may say, ah, yes, this is very interesting, and you have very interesting or stimulating information. E uma pessoa vai ter a sensação de que é uma coisa muito interessante, e vai dizer, olha, que bom, isto é muito interessante, mas não passa daí. Ok, and we need taught teachings on the conscious level, because we are operating with our conscious mind. E este ensinamento, que é ensinado desta forma, é um ensinamento que entra pela via do nosso consciência, e é preciso ter ensinamentos no nível da consciência. And, a key is, the taught teaching goes as far as the conscious mind, which is less than 10% of our brain. E esse ensinamento, que é ensinado desta forma, vai apenas até 10% da nossa consciência. Now, what happens with any lineage teaching, the alien root races, you are getting a caught teaching. Agora, o que se passa com o ensinamento da linhagem e desta raiz de DNA de alienígena, das nossas raiz de alienígena, é porque é um ensinamento que é apanhado. E, portanto, o ensinamento que é apanhado, é apenas possível transmiti-lo do professor para o aluno. Os ensinamentos apanhados vão para além da mente consciente. Este é o tipo de ensinamento que não se consegue ter lendo um livro. Portanto, no ensinamento apanhado, nós vamos receber muita informação que a nossa mente consciente vai poder ter, em relação às raízes do DNA, às raças-raízes. Sim. However, even more importantly, you are receiving the caught teaching that goes to a place much deeper inside yourself, a place that knows. Mas o mais importante é que a maior parte dos ensinamentos vão chegar a uma parte profunda do nosso ser e uma parte que é muito mais profunda dentro de nós do que a parte consciente. E, portanto, eu vou emanar estes ensinamentos a partir da minha aura de maneira muito forte. E a emanação é tão forte que vai tocar a aura dos participantes no workshop. And then your aura, in accordance with what you would like to receive, takes it in, takes in that teaching. E a tua aura vai receber a informação que tu vais estar preparados para receber. At a level that is... At a level that is beyond... Há um nível que é para além do consciente. Beyond the conscious mind, yes. So, what happens as you are receiving these transmissions, these caught teachings? Portanto, o que se passa é que à medida que uma pessoa está a receber estes ensinamentos apanhados... E, portanto, ao receber estes ensinamentos desta forma, nós vamos receber energia com uma informação que vai tocar o nosso profundo ser. Places and spaces inside of you that remember. Lugares e sítios que se lembram. So, in this course, you receive an experience that goes beyond space and time. E, portanto, neste curso, recebemos ensinamentos que vão para além do espaço e do tempo. What... How does this impact your life? Como é que isto vai impactar a tua vida? Well, it's different for different people. Vai ser diferente para pessoas diferentes? I have to say something. Eu tenho que dizer alguma coisa. Sim! Eu fiz o curso da Celina, este curso, e achei que devia convidar a Celina novamente para vir a Portugal, neste caso, online agora, não é? Porque era um curso muito interessante e que, para mim, é realmente impactante em termos de informação. Sai fora tudo do contexto daquilo que eu conheço. César, pode-se traduzir, por favor. So, César had the experience of taking the course with Celine, I believe, in person. And so, uh, it was such a profound experience that he felt, uh, compelled to ask Celine to offer this workshop online, um, because it's, it's not something that, um, is explainable, but you feel it inside your deepest being. And, and the information that is transmitted goes directly to your core, your... Yeah. Yeah. And it's not a common, a common thing. Yeah. Yeah. Thank you. Sorry. You're welcome. So, Celina, you have thousands of people around the world that participate in your spiritual workshops of the Mayan lineage. Could you explain the ancient origins of this Mayan, Mayan esoteric lineage? Yes. You know, this lineage, and this has also a knowledge that's been passed down from teacher to student, of course. Portanto, este, esta linhagem e estes conhecimentos e ensinamentos têm sido transmitidos sempre de professor para aluno. É, é dito que esta linhagem começou com o que se chama o homem que caiu do céu. So... And how was that man? So... How was that man, Celina? What's... How was that man, Celina? How? In what? Oh, in Portuguese? The aspect. The aspect. O aspect. Como é que era esse homem, Celina? O aspect dele? You know, I was not told... Sorry. It's very exciting. It's very exciting. We give time to translate, and then I will say. Yeah. Yes. Uh... O César asked, um, what is his aspect? What does he look like, this man that fell from the sky? You know, I was never told on the conscious level, this is what he physically looked like. And I have my own vision of what I think he looked like. Which may or may not be accurate. Which may or may not be correct. And what about the origins? And what about the origins of the lineage, the lineage? Okay. Beyond the... I'm not sure I understand the question. Actually, the lineage, a lineage, a lineage, para a Silvia poder traduzir, a lineage, na realidade, começou com este homem que caiu do espaço. É isso. So, this lineage actually began with the man himself who fell from space. Exactly. Exactly. And so he was... And usher os ensinamentos. And usher os ensinamentos. That's it? Oh. English. Yeah. So, the teaching themselves came from this man that fell from the sky or this place. Ex-s-s-s-a-c-l-e. Ex-s-a-c-l-e. Ex-s-a-c-l-e. No meio dos Maias. Do povo Maias. And he fell in the middle of the Mayan people. Yes. Ok. Eu queria deixar isto claro, que é para vocês perceberem. I wanted to leave this clear so people can understand. Desculpa Silvia. Yes. Yes, so basically, so basically, this lineage that I've studied with, the teachings originated from somewhere in space. Portanto, estes ensinamentos desta linhagem que eu ensino vieram do homem que caiu do espaço. Fantástico. Disseste-me que o povo Maias tem várias escolas sagradas e que a light language que ensinas pertence à escola de energia. Pode explicar-nos, por favor, as diferentes escolas sagradas Maias? You told me that the Mayan people have several sacred schools and that the light language that is that you teach belongs to the school of energy. Could you please explain the different Mayan sacred schools? Absolutely. So, first of all, these are, there are eight schools of curandeirismo. Portanto, há oito escolas de curandeiros e ensinamentos. And now, some of these, my lineage is more Mayan. A minha linhagem é mais Maia. Portanto, a medida que uma linhagem foi passando para outra pessoa, também teve influências aztecas, incas, até mesmo brasileiras. E, portanto, foi recebendo algumas outras influências. And, so, there are other curandero lineages that, for example, are more Aztec or more Toltec. Yeah, which, so, there are many different lineages of curanderos in Mexico. Portanto, há muitas, há muitas linhagens de curandeiros no México e para além do México. And different lineages specialize in different specialties. So, for example, there are some lineages that specialize in storytelling. E, portanto, por exemplo, há algumas linhagens que se especializam na parte de contar histórias. Yeah, so, you hear these powerful, profound stories of this that happened and that, and it is their specialty. E, por exemplo, eles vão contar, primeiro aconteceu isto, depois aconteceu aquilo, e são histórias muito profundas e impactantes. E essa é uma vertente e uma linhagem de curandeiros que se especializa na parte de contar histórias. A segunda escola de curandeiros é a escola de comunidade. That's learning how to be in community. É uma escola para aprender em estar em comunidade. How to work with each other. Rather than against each other, for example. Por exemplo, como trabalhar com uns e os outros e não trabalhar contra uns e os outros. There are curandero lineages that specialize in this. Há linhagem de curandeiros que se especializam nisto. And in bringing people together from different communities. E que se especializam em trazer pessoas de outras comunidades e de trabalharem juntas. Then we have the school of ritual. This is where you find things like ayahuasca, peyote, and different types of rituals and ceremonies. E nestas linhagens, é aí que vamos encontrar rituais com ayahuasca, com peyote, e portanto é a linhagem, a escola de rituais. Ok. Then we have César and Silvia, you would like this very much, we have the school of dance. Of course. Of course. Depois, temos a escola de curandeiros da dança, e o César e a Silvia vão gostar. Dancers. Sim. So, that, you will see, that's where you go to a powwow, and maybe there are these Mayan dancers. Well, this is the school of dance. E portanto, este é a escola de dança, onde pode ser que vamos a um powwow, ou uma reunião, em que vai haver danças dos Maia, ou outras. And then, and now this is something that Star learned, but did not pass on, is the school of birthing, birthing babies, giving birth. Ah, depois, há mais uma escola que é a escola de curandeiros para dar à luz, portanto, que ajudam mulheres a dar à luz. Yeah, and so when Star was studying in the, yeah, when Star was studying in the curandero village with her teacher Esperanza, she was called upon whenever a baby was ready to be born, she had to get up and go, and she would give birth to the baby. E quando a Star Fuentes estava a estudar com a sua mestre, a Esperança, sempre que havia um bebê que tinha que nascer à luz, que vir à luz, ela saía e ia ajudar a mulher a ter o bebê. Estou feliz de que você traduziu isso do jeito que eu queria dizer, porque eu disse que ela daria a bíblia. Não, a mãe daria a bíblia, mas ela seria como a esposa, a pessoa que levava o bebê. A Star, portanto, não era ela que dava à luz. Ela ia ajudar uma mulher a ter o bebê. E, portanto, foi isso que eu traduzi, apesar que tinha sido dito que a Star tinha o bebê. Senão, ela ia ajudar a mulher a ter o bebê. Então, nós temos a escola de ervas. Depois, nós temos a escola de ervas, portanto, curandeiras. E, portanto, este seria o exemplo de que uma pessoa vai a um mercado e pode estar lá uma curandeira que vende diferentes ervas e ela vai, por exemplo, vender a sálvia. E, portanto, essa é a escola de ervas. Now, none of these six schools that I've spoken about are the schools that I've learned in. Ah, nestas seis escolas de quais falei, não foi nenhuma das que eu estudei. Because the specialty of the lineage that I've studied in is of two of the schools of curandeirismo. E as linhagens e os ensinamentos que eu estudei são das outras duas escolas de curandeiras. A escola de cura. E a escola de cura. E a escola de energia. E é nessa escola de energia que existe a linguagem da luz do que o César falou ao princípio. E é a escola onde se aprende a lidar com a energia. In its many different forms and colors. E lidamos com essa energia nas suas várias formas e cores e aspectos. In the school of energy. Yes, sim. Yes, please, César. No, no, please go on. I have a question after. Ah. For the people. Okay. I will just say one more thing. Yes, of course. So, there is a whole energy teaching, for example, in curanderismo about the esoteric DNA, the energy of our DNA. That's very important and it works very deep. Portanto, nesta escola, existe uns ensinamentos sobre a energia esoterica do nosso DNA. A DNA. A DNA. A DNA. Nikki iaメees. E portanto é muito importante esta escola e esta linguagem da luz. e é por isso que eu gostava, Celina, que explicasses, por favor, resumidamente o que é a linguagem da luz Então, a linguagem da luz é baseada no aspecto curativo da luz e da energia tal como foi ensinado pelos curandeiros do México The curandeiros teach that there are five speeds above light speed Portanto, os curandeiros do México dizem que há cinco velocidades acima da velocidade da luz E que todos os nossos pensamentos tomam a forma de luz E que cada um dos nossos pensamentos vai mais depressa do que a velocidade da luz E na linguagem da luz diz-se que cada pensamento é feito de uma sequência de várias... Formas geométricas de cor e de luz Exatamente E é dito que ao conseguir estudar estas diferentes formas geométricas de luz E que ao conseguir aprender a fazer várias sequências diferentes de formas geométricas ao qual se dá o nome de grado Sim, sim Grelha 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 E para os outros, outras pessoas E para o mundo inteiro com mudanças que estejam alinhadas com o melhor... O bem maior O bem maior O bem maior É isso mesmo, Silvia Obrigada Nada Eu é que agradeço So, qual é o curso ou ensinamentos mais sagrados e iniciáticos desta linhagem maia? Se eu fosse dizer o mais, mais, mais sagrado Acho que o mundo não estaria preparado para ouvir Porque uma pessoa tem que ir pelos vários níveis de iniciação para chegar a certo tipo de conhecimento E alguns dos níveis mais altos de iniciação ou ensinamentos sagrados que são dados incluem, por exemplo, a dimensão dimensão Que trabalha com um grande número de dimensões Portanto, para aceder a este conhecimento do mais alto nível iniciático Por exemplo, um ensinamento seria baseado nas várias dimensões e há muitas dimensões E existem cento e quarenta e quatro dimensões E em cada uma dessas dimensões existe um plano físico que não existe nessa dimensão E então os alunos aprendem alguns ensinamentos que são muito poderosos Sim, eu posso ver isso porque eu aprendi com você também E no meio E César confirma Sei que também é especialista em trabalhar com diferentes tipos de magia angélica Por exemplo, a magia enoquiana, sigilos angélicos e os antigos anjos da Atlântida que já deste em Portugal Qual é a diferença entre estes ensinamentos esotéricos? Então, eu sei que você também é especialista com diferentes tipos de magia angélica Por exemplo, magia enoquiana, sigilos angélicos e os antigos anjos da Atlântida Que você já ensinou em Portugal Você pode nos dizer a diferença entre estes ensinamentos esotéricos? Eu poderia falar durante horas sobre as diferenças Eu poderia falar durante horas sobre as diferenças Uma vida Uma vida Uma vida Uma vida Uma vida Uma vida E, basicamente, o que eu diria é que existem diferentes hierarquias de anjos Existem bilhões de anjos, na verdade, na existência, e a maioria deles são desobusas Eu poderia dizer que existem bilhões de anjos e que eles têm uma hierarquia e que há muitos deles que estão desempregados Sim E eles, cada um tem as suas especialidades e por isso, dependendo do que se pretende, trabalha-se com uma hierarquia de anjos ou outra hierarquia Porque cada um deles e cada hierarquia tem a sua especialidade Fantástico Wonderful explanations Ótimas explicações, Celina Really amazing the way you are explaining all the teachings about what we are talking Desculpa, Silvia, eu vou traduzir para ser mais rápido Não, não, não Sim, sim A Celina realmente tem estado a dar umas explicações muito claras e profundas sobre estes ensinamentos Que às vezes não são fáceis de explicar assim numa entrevista E portanto, muitos parabéns Congratulations Obrigada, muito obrigada César É tão prazer estar aqui com você E estou tão grata por ter sido convidada por você Para poder trazer estas ensinamentos para as pessoas no Portugal E portugueses falando para as pessoas no Portugal Onde que elas possam estar Muito obrigada Eu estou encantada de ter vindo e de ter sido convidada para voltar a Portugal E dar estes ensinamentos em português e a qualquer pessoa que fale português E muito obrigada César E agora mais uma pergunta O que é que diz a linhagem maia sobre a origem estelar do seu povo? Então, mais uma pergunta O que diz a linhagem maia sobre a origem estelar do seu povo? Do seu povo? Ah! Bem, a história da linhagem maia de esta linhagem É que nós fomos criados do melhor DNA de 10 diferentes raças alienas E que nós fomos criados por os 7 Elohim Que esse DNA foi criado por os 7 Elohim Eu preciso deixar você traduzir Sim! Sim! Porque isso é um deep one Sim! Sim! A história é uma coisa mais rápida Sim! Sim, eu vou falar de novo Sim! Sim! O que diz a linhagem Diz a linhagem Diz a linhagem Diz a linhagem diferentes Diz a linhagem 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 Portanto, esta linhagem maia particular Diz que nós, os humanos Fomos criados From the best of the DNA Of 10 different alien root races Graças ao DNA de 10 raças raízes Raízes dos melhores O melhor DNA dessas 10 raças raízes de alienismo Exatamente! Sim! E que nós fomos criados pelo que se chamam os 7 Elohim Mas isso não sei para dizer Yes! And Elohim would be the proper way to say Elohim Okay! Elohim! And these 7 beings The 7 Elohim Are actually energies Powerful energies in nature Portanto, estes 7 Elohims São na verdade 7 energies poderosas da natureza That have been employed by gods to build universes E que foram utilizados pelos deuses para criar universos E que foram utilizados pelos deuses para criar universos E esta linhagem explica que o nosso DNA Ou ADN Foi criado em um laboratório nas Pleiades Antes de ser utilizado na Terra Na Terra É isso mesmo E agora, queridos amigos Aqueles que desejarem participar no curso da Celina Dia 29 de Abril Na próxima quinta-feira às 21h Sobre as origens cósmicas do nosso ADN Ou seja, as 10 raças-raízes da nossa galáxia Devem inscrever-se até o dia 28 de Abril Para podermos enviar o link de acesso no dia anterior Inscrever-se no nosso canal oficial Em www.conversasdalma.tv E desfrutar E vamos agora, se alguns de vocês quiserem Algumas perguntas que poderão fazer à Celina Escrevendo no chat Alguém tem perguntas? Silvia, pode te dizer, por favor Sim Does anyone have any questions for Celina? Do you want me to translate the whole thing about the workshop? Yes, please Ok, so on the 29th of April at 9 o'clock There will be a live workshop about the 10 root races of our ADN And so if you want to have access to this workshop You must do your registration until April 28 Because we need to be able to send you the link to access the workshop And that's as much as I remember Because it was a really long one No, and mostly And mostly, and sobretudo Já sabem Inscrevam-se aqui no nosso website Em www.conversasdalma.tv Para poderem aceder Para poderem aceder ao link E portanto ao botão onde podem pagar o curso A Celina Rodriguez Para poderem participar nas 10 raças raízes da nossa galáxia Neste curso E, so you must enroll into the website www.conversasdalma.net www.comversasdalma.tv www.conversasdalma.tv 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 and then you will be able to access the course on the 29th at 9 p.m. Also, Celina, do you want to say what is your website? Yes, it is. Now, to let you know, right now there is an old website that is up. In the next month and a half, there will be a brand new website. Silvia, can you tell me, por favor? Yes, in this moment, the website is a old website, but in more or less than a month or a half, there will be a completely new website. However, you can go to the website now. It is live and it is www.celinorodriguez.net. E, portanto, neste momento, ainda podem aceder ao website, porque o antigo, por exemplo, ainda está live, é www.celinorodriguez.net. N-E-T And you can also write to us at info at selinorodriguez.net E também podem nos escrever ao e-mail info arroba Arroba? Arroba? Info arroba selinorodriguez.net Penso que já perceberam que eu estou aqui a escrever, não é? Yes. Estou aqui com a senha para lá. Tender is writing. Are you writing in the chat? Yes, I am. Yes, I am. I can't see any message, I don't know if it's because this is a new system, but I believe that many people work with us, and eu vou dizer em português para não dar agora trabalho, Silvia. Sim, não há problema. Eu penso que muitas pessoas certamente estiveram a ver-nos, eu não sei ainda, como isto é um sistema muito sofisticado e novo, eu ainda não domino bem o sistema, não sou um bom informático, e portanto estou aqui a tentar encontrar alguma mensagem que as pessoas tenham enviado, mas ainda não consigo perceber como é que se recebe as vossas mensagens, eu peço desculpa por isso, estou só aqui a escrever algumas informações, mas não sei como é que vocês conseguem colocar aqui mensagens. Se calhar, não conseguem, o chat não está ativo. Ah, it looks like that the chat is not activated. We don't know why, because Lucas was trying and the chat is not activated. Portanto, eu peço desculpa a vocês, aos nossos espectadores, porque o chat ainda não está ativado, eu pensava que já estaria ativado, mas infelizmente não está, porque este sistema é extremamente complexo, nós entrámos hoje nele pela primeira vez com a Celina, com a Silvia, e com a Mélanie, e obrigado a todas. E portanto, ainda é muito novo, ainda estou aqui muito terrinho neste sistema, mas de qualquer maneira, depois poderão ver esta entrevista com a Celina, com a Silvia a traduzir e com a Mélanie a apoiar também a nossa produção, poderão vê-lo no nosso website, em www.conversasdaoma.tv, e também, provavelmente, no YouTube. Mas no YouTube ainda não tenho a certeza, porque o YouTube, como vocês sabem, censura tudo, e nós estamos a fazer transição para o nosso website. Ah, já temos aqui uma... Alguém já conseguiu escrever algo? É possível alguém que é lindo povo, ser um antes querido, que é boa pessoa, mas gosta de punir as más pessoas do género Anjo Lúcifer. Queres traduzir, por favor? Diz outra vez que não ouvi a pergunta. Ah, desculpa, aí tu não estás a ver o chat, não estás a ver o chat, Silvia. Eu não vejo, eu não vejo nada. Mas tu não ouvies? Não, não. O Duarte diz, é possível... Eu vou dizer em inglês. Vou dizer em inglês. É impossível, se você não come, from the people, to be a fallen angel, which is also a good person, but likes to punish the bad people. For example, an angel like Lucifer. O que você pode dizer sobre isso, Selina? Você quer dizer que um anjo pode vir em uma pessoa? É isso que a pergunta é? A pessoa comum de pessoas pode ser um anjo que é um bom anjo, mas ao mesmo tempo gosta de punir os boas pessoas. Não, um anjo nunca pode estar no meio fisicamente de uma pessoa, porque um anjo nunca encarnou, portanto não é possível estar entre as pessoas. Ok, now, an angel can sometimes not have such good intentions and come into a person. It can happen. We hear of the word possession. Portanto, às vezes um anjo que tenha intenções um pouco mais negativas, às vezes pode possuir uma pessoa. Portanto, há ensinamentos em que se fala de pessoas que foram possuídas por um demónio. E esse ser pode ter algumas intenções menos positivas. So, of course, the work would be to go to somebody who is able to remove the demon or do an exorcism. E portanto, a solução teria que ser encontrar alguém que consiga fazer o exorcismo e retirar esse demónio dessa pessoa. And that's a whole teaching in and of itself. É um ensinamento só por si. Respondemos à tua pergunta, Duarte? Eu acho que demora um bocadinho a entrar no sistema, mas espero que a Celina tenha respondido à tua dúvida, Duarte. E se não temos mais perguntas, nós vamos ficar por aqui. Ah, ainda há. Ele diz que sim. Diz que sim. Ok. O sistema, como é compacto, demora um bocadinho. So, because this system is rather compact, it takes time for the questions to come. But if there are no more questions... We finish. Anyway, Duarte says, yes, you answer this question. Thank you. Great. You're welcome. You're very welcome. So, meus amigos, então já sabem, não se esqueçam de se inscrever... Eu vou tirar isto da cabeça, porque isto faz eco e faz um bocado de confusão. Portanto, não se esqueçam de se inscrever no curso da Celina. Quem gostou de ouvir, quem quer aprender com ela, já sabem, vão ao nosso website, www.conversasdalma.tv e inscrevam-se no workshop das 10 raças raízes da nossa galáxia até ao dia 28. Porque no dia 29 começa o curso e nós temos que enviar o link de acesso no dia 28. E agora vou pôr isto novamente na cabeça para ouvir a Celina, ouvir a Silvia e a Melanie, que também está connosco. E agradecer profundamente à Celina. Thank you so much, Celina, for this amazing live. Thank you, César. It's been a pleasure. Muito obrigado. Obrigado, Silvia, também pela excelente tradução. E obrigado, Melanie. Fiz o primeiro vídeo. E foi muito bem, foi muito bem, Silvia. Muito obrigado. E obrigado, Melanie. Thank you, Melanie, for your help, also, in the logistics and everything, all the work you do with Celina, too. And with us. Obrigado, César. My pleasure. Obrigado. Welcome to Portugal. Obrigado a todos, já sabem. Vejam-nos no nosso canal conversasdalma.tv. Juntem-se à nossa tribo e estejam lá no dia 29 de Abril. Mas inscrevam-se antes, até o dia 28 de Abril. Obrigado. Fiquem bem. Uma ótima semana para todos. Thank you all of you. Thank you. Thank you all of you. Thank you. Obrigada. Thank you, Celina. And we wish you all a wonderful weekend full of light and also light language, of course. And full of magic. Full of magic. Obrigado a todos. Obrigado a todos.